Olá! E aí, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica e você está no canal Vida na Suíça. Seja bem-vindo! O tema de hoje, vamos falar de 10 coisas que tem no Brasil e que não tem aqui na Suíça. Preparados? Número 1. Aqui na Suíça, ou melhor, nos bancos, aqui na Suíça, nós não temos a tal porta giratória. Quando você chega no banco, a porta simplesmente se abre para você. Sim, é verdade. Não temos porta giratória. Não há a necessidade de tirar da bolsa ou tirar dos bolsos todos os pertences, eletrônico, telefone, moeda, chave do carro e deixar aí na portinha, na caixinha, para depois passar. Não há essa necessidade. Você chega no banco e entra. Assim de fácil. É verdade. Em todos os bancos aqui na Suíça, você entra sem nenhuma restrição. Chegou, entrou. Assim de fácil. Número 2. Aqui na Suíça, nós não temos carteira assinada. Você, quando vai ser contratado por uma empresa, por uma companhia, você assina um contrato. Que pode ser de 50% de trabalho ou de 100%. Part-time ou full-time. Tempo integral ou meio expediente. É assim. Você não tem esse documento carteira de trabalho. A empresa não assina a sua carteira. A empresa faz um contrato com você. Que pode ser um tempo que vocês acordaram ou por tempo indeterminado. É assim. E outra coisa também que me perguntam sempre no comentário. É, Mônica, qual é o salário mínimo da Suíça? A Suíça não tem salário mínimo. Nenhuma parte da Suíça, nenhum estado da Suíça tem salário mínimo. Tem mais ou menos um valor que cada profissional pode ganhar. Deveria ganhar, mais ou menos, uma média. E varia de cantão para cantão. E logo que você é acordado com a companhia, com o seu empregador. É o que você estipula com ele que vai ser o seu salário. Não existe um mínimo determinado pelo governo como no Brasil. Entende? Ficou claro? Nada complicado. O que ele está disposto a te pagar pelo teu serviço. E o que você se propõe a fazer por aquele dinheiro. E já está resolvido entre as partes. Se assina um contrato. E você começa a trabalhar. Assim de fácil. Número 3. No supermercado, geralmente, não tem uma pessoa que empacota as coisas para você. Você compra. Vai com o teu carrinho. Pega tudo que você tiver que pegar. Tudo que você necessita. Logo, chega no caixa. Paga. Pega a tua bolsa. Coloca dentro. E sai. Não tem uma pessoa específica que fica ali parada, esperando para botar as coisas dentro do saquinho ou dentro da bolsa. Saquinho não. Porque nós também não temos sacolas práticas. Todas as sacolas do supermercado você leva ou então você compra por 25 centavos de franco a sacola do supermercado. Não é plástica. Eles não te dão aquela sacolinha, igual no supermercado brasileiro, que põe uma dentro da outra e você sai cheio de sacola plástica. Não. Não existe isso aqui. Então, já falei duas coisas, né? No supermercado, duas coisas que não tem. Sacola plástica e o empacotador. A pessoa que empacota as coisas para você. Também não existe essa profissão. Esse profissional não existe aqui na Suíça. Então, agora quinto, né? Nós também não temos frentista. Se você vai no posto de gasolina, inclusive eu tenho um vídeo curto que eu fiz a respeito desse tema, eu vou deixar aqui nos cards. Para você dar uma olhadinha como funciona o posto de gasolina, o preço da gasolina aqui na Suíça. E eu fiz dois vídeos falando sobre esse tema. Continuando. Nós não temos frentista. Na gasolina, você mesmo, sozinho, chega com o teu carro, abre a máquina, estipula o valor, quantos litros de gasolina mais ou menos você quer colocar, encheu o tanque, mete a bomba e enche. Vai, com a carta de crédito, paga e já está. E se vai. Não tem uma pessoa ali esperando para poder abastecer o seu carro. Não temos esse profissional aqui na Suíça. Também não temos porteiro. A pessoa que está aí na entrada do prédio te dizendo, boa noite, senhor, boa noite, senhora, bom dia, senhor, bom dia, senhora. Não. Não temos esse profissional. Aqui temos o zelador. No caso, uma pessoa que limpa o prédio, que cuida da manutenção do prédio e é limpo. Uma vez na semana não é limpo todo dia, não se limpa as escadas todos os dias, não se lava a escada todos os dias. Tem um profissional que vem uma vez por semana e limpa, vai, faz o que tem que fazer, limpa a garagem, tudo isso, uma vez por semana. Mas o típico porteiro, não. Não temos um porteiro. O que mais para descontar? Ah, não temos manobrista. Você pode ir no shopping, no cinema, no teatro, você mesmo estaciona o seu carro. Vai onde vai com o seu carro, você mesmo é responsável por procurar uma praça, um local para estacionar. Não tem uma pessoa que corre a chavinha do teu carro, a parca e depois quando você termina, te traz o carro. Não. Você faz tudo sozinho. Aqui, cada um por si e Deus por todo. Não tem ninguém para levar e trazer o carro para você quando você sai do cinema, do teatro ou do restaurante. Ah, e a propósito, continuando com o tema das profissões, dos profissionais, nós também não temos cobrador de ônibus. Quando você chega no ônibus e você precisa já ter o teu ticket, você precisa comprar o ticket do ônibus antes de entrar no ônibus. Esse ticket pode ser comprado nas máquinas. Normalmente, no ponto de ônibus, nas paradas de ônibus, já tem as máquinas próprias que você pode comprar ali o ticket, tanto de ônibus como de trem. Não tem uma pessoa dentro do ônibus que vai te vender o ticket. Em alguns casos, em alguns bairros, em alguns cantões, não em todos, o motorista pode te vender o ticket do ônibus. Primeiro, não em todos os bairros. É em alguns. Por exemplo, aqui onde eu moro, o ônibus, o motorista pode te vender o ticket dentro do ônibus. Se você não tiver comprado nas máquinas por alguma razão, por algum motivo, ele pode te vender dentro do ônibus. E outra coisa que tem que tomar muito cuidado e ter bastante atenção é que nos ônibus, normalmente, tem fiscalização. Você está dentro do ônibus e, de repente, chega uma pessoa para você e fala controle. Ele te apresenta uma carteirinha, onde está escrito controle, realmente, e te exige o ticket. Você tem que apresentar o ticket do ônibus, entende? E se acontecer de você não tiver pago, não tiver o ticket, você pode receber uma multa. Não. Você pode receber uma multa, não. Você vai receber uma multa. E sabe de quanto o valor da multa? 100 francos suíços. O valor da multa por não ter o ticket são de 100 francos suíços. É doce, né? E acontece porque, por exemplo, turistas, muitas vezes, não sabem, entram no ônibus, assim, ou pensam que podem pagar com o motorista. Em alguns casos, não podem pagar. E a pessoa fica sem o ticket e tem a má sorte de ter um controle e vai levar uma multa. É, vamos falar agora também banheiro. Aqui na Suíça, os banheiros das casas não têm ralo. Aquele ralinho mesmo, esse ralo, não tem. O único ralo que nós temos é o que está dentro do box. Esse da ducha. Esse sim, temos, claro. Mas esse outro ralinho que fica de fora, quando você normalmente vai lavar o banheiro, pega o rodo e sai puxando a água? Não. Não temos. Aqui na Suíça, nós não lavamos banheiro. Aqui na Suíça, nós limpamos o banheiro. Não é diferente, sim. Nós temos a mopa, né? Que você põe dentro do balde com água e detergente, trouxe e depois limpa o chão. Outra vez, mete no balde com água, aperta, trouxe e limpa outra vez. Isso de pegar baldes e baldes com o chuveirinho, sair limpando o azulejo, não. Se você fizer isso, depois o que você vai fazer com a água, eu não sei. Porque ralo não tem. Curioso, né? Mas não, não temos. Outra coisa que nós não usamos, algumas casas até pode ser que tenha, mas normalmente você não encontra casas com bidet. A ducha higiênica, sim, temos. Você usa a ducha higiênica no vaso sanitário, no BC. Mas o bidetzinho, não. Não temos. Normalmente, nas casas Suíça aqui, não tem. Dada a casualidade, você pode encontrar uma ou outra casa, mas eu, particularmente, nunca vi. Em nenhuma casa que eu frequentei aqui na Suíça, e usei o banheiro, eu vi o bidet. Em nenhum restaurante, hotéis, que eu já fui, já me hospedei aqui na Suíça, em nenhum local eu vi o bidet. A ducha higiênica, sim, como eu falei anteriormente, sim, temos, mas o bidet, não. Outra coisa, cestinha de papel higiênico. Sim, sim, essa cestinha que você joga o papel depois de fazer a necessidade, nós não temos essa cestinha de papel higiênico. Todo papel higiênico que você usa, você joga diretamente no vaso. Os vasos sanitários aqui na Suíça estão preparados para receber o papel higiênico. Solamente o papel higiênico. Essa toalhinha que você se seca ou usa para limpar essa toalhinha umedecida, não. Algumas toalhinhas, está escrito que sim, que pode jogar dentro do vaso sanitário. Mas aí você tem que ver, ler antes de jogar, porque tem algumas que não. Tem que jogar dentro da cestinha. Normalmente as cestinhas que nós temos aqui na Suíça é para você jogar cabelo. É quando você limpa a escova, você joga o cabelo, o cotonete, né? As astas flexíveis. Quando você limpou o vidro, você joga o algodão que você limpou o rosto. Você joga na cestinha. Mas papel higiênico das necessidades, não, não vai para a cestinha. Esse vai para o vaso sanitário e a descarga. E a propósito, você já está inscrito no canal? Não? O que você está esperando para se inscrever nesse canal maravilhoso? É brincadeira. Vai, se inscreve no canal. Vem comigo conhecer a Suíça. Eu tenho tantas coisas para te contar desse país e você vai se surpreender. Vai, se inscreve aí no canal. Vamos continuar? Queda dois mais bônus. Agora de comida que não tem aqui na Suíça. Para fechar com chave de ouro ou não. Não temos pãozinho francês e não temos comida quilo. Aqui, em nenhum restaurante, você vai encontrar comida quilo. E também, no café da manhã, não vai ter o pãozinho na chapa com manteiga e café com leite. É uma das coisas que eu mais amo, que eu mais sinto saudade de comer e que não tem. Se você tiver que comer o pãozinho, você tem que fazer em casa. Porque aqui na padaria, você não vai pedir para o seu manel um pão na chapa. Não. Infelizmente, não. Mas, independente de qualquer coisa, a Suíça é um país maravilhoso que eu amo. Eu sou apaixonada por esse país. Sinto muita saudade do Brasil, claro. Esse ano, com tudo que está acontecendo no mundo, eu não pude ir no Brasil. Ano passado, eu não pude ir. Esse ano, eu acho que eu também não vou poder. Mas, eu tenho muita esperança que tudo isso vai passar e que, em breve, eu vou estar aí pedindo meu pãozinho com manteiga e meu pão de café com leite. Pois nada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão de vídeo, por favor, me deixem nos comentários. Se inscreve no canal. E, se tiver um tempinho, dá uma maratona nos vídeos que estão aí no canal. Eu vou deixar alguns de sugestão aqui nos cards. Tem mais delongas? A gente se vê no próximo vídeo, tá? Espero por vocês. Um beijo no fundo do coração. Tchau! 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 Tchau!